Olá, eu sou Ana Schermack, do Pausa para um Café, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dissidentes, golpe de Estado, do José Bé. Logo após o primeiro presidente eleito se suicidar com um tiro na cabeça, nos dias subsequentes o vice-presidente se matou com uma apunhalada no próprio peito, e depois o terceiro na linha de sucessão explodiu-se com uma granada, direto para os portões de Ayanguá. Porém, graças a algumas câmeras de segurança que me pegaram furtando um quadro, o raposa, meu alter ego, acabou figurado como o principal suspeito, o que me fez tomar uma medida desesperada. Esse é um trecho da primeira página de dissidentes, golpe de Estado, do José Bé. Quando o José entrou em contato com a gente para falar sobre o livro dele e conhecer essa história, eu fiquei muito interessada porque, principalmente, além de se passar no Brasil, essa história vai trabalhar muito com mitologia e folclore nacional. Dissidentes, o golpe de Estado, é um livro que se passa na nossa época atual em algumas cidades do Brasil. A gente vai ter São Paulo, Brasília, e ele vai envolver uma grande conspiração. Aqui, algumas coisas estão acontecendo no governo que fazem com que os três na linha de sucessão, no caso, o presidente, o vice-presidente e o sucessor, acabam cometendo suicídio. E as coisas estão muito confusas. Aí, acaba acontecendo a posse do governo por um governo meio militar ali, que o general rustrou que vai comandar esse negócio todo. Em paralelo, a gente começa a descobrir algumas pessoas que possuem poderes ou que estão envolvidas, de alguma forma, com essa mitologia e o folclore indígena. A gente tem a guilda dos ladrões, a gente tem a guilda dos assassinos, a gente tem, por exemplo, os detentores da quarta percepção, que conseguem, aí, manipular um pouco de magia. Nós vamos descobrindo tudo isso aos poucos, envoltos dentro de uma grande conspiração, que eu já mencionei aqui pra você. É inevitável comparar o que tá acontecendo aqui com o que a gente tem na política brasileira. A gente acaba fazendo paralelos justamente porque aqui é um livro com muito conflito político e os personagens estão ouvindo toda hora o que tá acontecendo no Brasil. Quando eu terminei de ler, eu conversei um pouquinho com o José, eu fiz algumas perguntas pra ele e perguntei quando que ele começou a escrever o livro. Porque, assim, como a gente faz esse paralelo, às vezes a gente acaba pensando que ele foi totalmente inspirado pela crise atual. Mas o José falou que ele começou a escrever o livro em 2016. Então, sim, ele tem um pouco disso, mas a gente às vezes esquece que a crise tá desde muito tempo atrás e que ela não começou agora. Só agora que ela tá mais visível aos nossos olhos e isso acaba confrontando com o tema do livro. Com capítulos curtos e vários narradores, o livro tem esse que especial de mostrar pra gente uma equipe se formando, o que é esses dissidentes, que são anti-heróis, que tão ou aprendendo a lidar com seus poderes, ou já são raposas velhas... Quem já leu vai me entender. Ou são raposas velhas e tão ali tentando lutar contra tudo isso que tá acontecendo. Como eu já disse, eu gosto muito quando um livro nacional trabalha o que a gente tem aqui dentro do Brasil. A nossa mitologia, o nosso folclore, são coisas muito ricas. E às vezes a gente esquece de trabalhar nisso, a gente fica lá preso em mitologia nórdica, em outras coisas e esquece o que a gente tem aqui dentro. Aqui a gente tem, por exemplo, um dos seres que me chamam muito de atenção, que é a Senhora da Seca. Que o José me contou que foi, apesar de ser uma criação dele, é muito inspirada na Cuca. Uma clássica figura aí do nosso folclore, por exemplo. E não é só isso, a gente vai ver figuras mais conhecidas também, como Tupã, Angra. A gente vai ouvir falar sobre isso, sobre mitologia indígena, como eu disse. Com itens que vão aparecendo dentro de... Dentro dessa história. E uma mitologia própria do livro também, que é muito interessante. Que tem ali seus detalhezinhos que completam toda a obra. Uma das coisas que eu vi que o pessoal comentou quando falou desse livro, é que o livro não entrega tudo. Você tem que ler, assim, boa parte dele pra entender o que tá acontecendo. Eu não acho isso um ponto negativo, porque eu gosto muito quando o livro não me conta tudo. Eu vou ali descobrindo o que tá acontecendo. Eu gosto disso porque isso me prende na leitura pra tentar descobrir mais o que tá acontecendo. Mas se você prefere que as coisas sejam entregues um pouco mais cedo, talvez esse seja um ponto aí que você não vai gostar muito na leitura. Mas eu gostei. Eu me surpreendi muito com a leitura de Dissidentes, eu não esperava tanto, confesso. Eu dei quatro estrelas pra ele no Goodreads, foi o primeiro livro que eu li, assim, inteiro durante esse mês de janeiro. E eu me surpreendi principalmente porque eu tava vindo de uma vibe que eu tava lendo alguns livros nacionais, e com umas Ashley's que se passava em Londres, uns negócios, assim, que não fazem muito sentido. A gente não se sente dentro do livro. E aqui, pelo contrário, a gente conhece aquilo como o nosso, porque a nossa mitologia se passa no Brasil com personagens brasileiros. A gente se sente em casa lendo o livro. Isso pra mim é muito importante. É um dos pontos que eu cobro muito na literatura nacional, sabe? Que seja feito ali com a gente, e que não seja também um livro com um publicitário. Porque a gente já tá cansado de um publicitário, um escritor no livro. A gente quer mais, a gente quer personagens diferentes, a gente quer coisa nova. E aqui a gente tem isso. Como eu disse, os capítulos são bem curtos, o que ajuda muito na leitura. Porque assim a gente tem essa... como que eu posso dizer? Essa leitura mais fluida, porque você consegue parar caso você queira, porque são capítulos pequenos, mas também dá mais gás pra ler, e você lê o livro super rápido, quando você vê já acabou. Uma das coisas que fica muito claro pra gente quando a gente lê Dissidentes, é toda a busca e pesquisa que o José teve que fazer pra trazer pra gente essa mitologia. Ele falou pra mim que já gostava desse tema, já estudava, mas teve sim que fazer uma busca, uma pesquisa pra trazer mais conteúdo aqui pra esse livro. O que a gente nota na leitura, assim, de cara, porque tem muito fundamento, tem muita busca ali pra trazer pra gente todo esse folclore e mitologia. É claro que sempre tem alguma coisinha que incomoda a gente um pouco no livro, que a gente fica assim, hum, quero mais, ou algo assim. E pra mim é isso, sabe? Eu queria mais. Eu acho que tem explicação, tem coisa, mas eu queria uma aprofundada maior ainda nessa mitologia do livro, nesse conteúdo. Não sei se o André pretende escrever outros livros buscando mais isso, mexendo mais nisso, né? Tipo, trabalhando mais essa mitologia que ele criou. Se sim, é muito interessante e eu tenho interesse, sim, de ler, porque é sempre bacana ler um pouco mais sobre a nossa cultura. Então, isso pra mim ficou um pouquinho assim, sabe? Eu queria mais, eu queria mais aprofundamento ainda. Eu queria, tipo, afundar nessa mitologia por completo. E eu acho que como tem muito personagem, muita gente, a gente às vezes acaba não tendo tanto disso por causa dessa quantidade de personagens que a gente tem. Uma coisa que me chamou a atenção são os personagens aqui. A gente tem o Raposa, por exemplo, que é um dos meus personagens preferidos, da Guilda dos Ladrões. E se você gosta de RPG, aqui tem um monte de personagem pra você se inspirar. Se você gosta de mestrar algo, ou fantasia urbana, por exemplo, você vai gostar muito desse livro pra se inspirar nesses conflitos que estão acontecendo aqui, nas investigações que acontecem aqui, pra trazer pra sua mesa de RPG. Eu sempre falo isso porque eu sei que tem muita gente que me assiste, que gosta de RPG, assim como eu, joga, e tá sempre buscando inspiração, sempre buscando conteúdo. E se achar isso dentro de um livro bacana de literatura nacional, é mais legal ainda. Quem sabe você pode até recomendar pro pessoal da sua mesa, ou mostrar dentro do que tá acontecendo aqui, por exemplo, usar esse conflito de referência. Todos os links pra comprar o livro do José tá aqui embaixo, eu vou deixar os links aqui pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do autor, seguirem ele nas redes sociais. E o mais interessante, é claro, é vocês apoiarem escritores que estão aí, confiando no trabalho dos booktubers, e apoiando o nosso trabalho de trazer resenha, de trabalhar aqui com o YouTube. José, eu fiquei muito feliz de conhecer o seu livro, de poder ler ele. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho, e eu fico muito feliz de contar um pouquinho aqui da sua história, do seu filho, pros meus inscritos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, e continuar nos acompanhando. Eu vou deixar pra vocês, alguns trechos aí, pra vocês verem um pouquinho mais do livro, porque ele é lindo, cheio de ilustrações, capa dura, tem um trabalho incrível da luva, e editora, então eu vou deixar aí mais um conteúdo pra vocês. Beleza? Um beijo grande, até a próxima, tchau!